olá galerinha olá galera galera vamos falar hoje sobre o brt do rio galera a velocidade máxima dos ônibus do brt transbrasil vai passar para 60 km por hora perto das estações a partir de segunda feira dia 29 de julho de 2024 a galera e o rio de janeiro vai passar de 40 para 60 km o brt do rio lembrando que é o transbrasil a utilização da faixa exclusiva continua a ser permitida apenas para os brts de acordo com a prefeitura a justificativa é que a medida deve melhorar a operação dos ônibus articulado além de ajustar o fluxo na avenida brasil nos horários que a faixa selativa é liberada para todos os veículos exceto caminhões 10h e 16h e entre as 8h da noite e 5h da manhã de acordo com a administração municipal dos motoristas já estão acostumados com o sistema da operação na tram brasil toda a sinalização vertical e horizontal das faixas exclusiva e seletiva do corredor transbrasil está sendo alterada e será implantada a sinalização complementar galera complementar com as faixas para a melhor orientação aos demais motorista e o brd transbrasil começou a operar em trecho de 24 em 20 no trecho em 24 de fevereiro de 24 entre a pinha e o terminal gentileza contanto ainda mais com uma linha executiva para o aeroporto do galeão o sistema teve o primeiro dia útil de operação em toda a extensão de 26 quilômetros em 1º de abril de 24 com o restrito que foi ampliado até a operação com restrito galera isso que foi ampliado até operação em horário integral a partir de 7 de abril de 24 o corredor expresso transbrasil tem 26 quilômetros de extensão 17 extrações 17 estações atravessa 18 bairros e tem previsão de transportar 250 mil pessoas por dia até 2030 este é o quarto corredor do brt implantado na cidade do rio de janeiro ampliando o sistema do corredor do brt e implantado na cidade amplo e do brd implantado na cidade ampliando o sistema de transporte de alta capacidade que já opera com os corredores trans oeste trans carioca e trans olímpica galera então tá aí galera prefeitura de rio de janeiro né e devido à segurança devido à prevenção de acidentes né e perto das estações né irá passar 160 quilômetros galera no caso aí não devido evitar acidente não né porque a velocidade máxima era de 40 aumentou para 60 então no caso para tornar uma viagem mais rápida é uma viagem mais rápida mas com com mórbida e redução também de tempo de espera nas estações né então vamos ver aí a partir de segunda-feira 29 de julho de 2024 está para entrar essa nova e velocidade no brt trans brasil